O papai batido com o carro da polícia Brincadeira? Ele também embalou ali do lado Perseguição Perseguição O carro da polícia Atrás da gente Tá reduzido aqui Meu querido Fala galera, bem-vindo ao canal do Tayo Game Tudo bem com vocês, meus amores? Demorei, mas voltei, tá bom? Trazindo uma gameplay hoje no Eurotruque No mapa Paraná, Sul-Paraná 1.40 Valeu? Então você que não é inscrito no canal, mano Vai se inscrevendo Dá um likezão aí Que ajuda demais O nosso trabalho aqui do canal Valeu? Vamos tá pegando essa viagem agora aqui Para Distrito Campo Magro, beleza? Então vamos lá Perdão A gente vai sair de Campo Magro Pra pegar Curitiba ali, mano Vai ser uma viagem de 116 km aí 4 horas de viagem aí Com a nossa Scania R730 Zerada que eu acabei de comprar Com a polícia família Não coloquei o BIP aí A descarga tá com um som até bonitinho aí, mano A polícia logo aqui na frente Deixa eu ligar minha luz de rotatividade aqui Ele já gosta de mutar a gente Com esse probleminha aí, né? Olha lá O cara até ligou o farolzinho ali, ó Aí tem que ligar sempre essa luz aí Pra gente não tomar essa multa Deixa eu ver se eu liguei aqui Tá ligado sim Beleza Vamos tá levando ali Deixa eu tá vendo aí Bebidas, né? Vamos tá levando as bebidas aí Tá atrapalhando aí, meu querido Dá pra adiantar um pouco do lado aí, não? Dá nem pra gente fazer nada aqui Fazer uma ultrapassagem Não sei se a gente faz uma ultrapassagem aqui Vai Vai dar ruim, né? Vamos ver se agora dá, né? Vamos embora O cara tá atrasando ali Nossa Nosso trampo, velho Meu Deus Eu tô pegando errado, mano Era pra gente pegar a esquerda Vou fazer a volta ali, velho Meu Deus do céu E prestar atenção nisso Deixa eu ver o lugar Pra gente tá voltando aqui, velho Aqui não dá pra gente fazer a volta Acho que não dá, não Fazer a volta ali embaixo Cara, não vai ter um lugar assim Pra gente não fazer a volta aqui Uma fazendinha aqui Eu acho que dá pra gente entrar aqui Vamos pegar a contramão aqui A gente até pega a contramão aqui, né? A gente até pega a contramão aqui, né? Brincadeira É brincadeira, rapaz Vou meter o pé, mano Pra gente tomar essa multa aí Rapaz Que coisa, hein? Tava pegando Tava pegando o estudo errado, mano Como é que pode? A gente com 27 anos de carteira É, mano É brincadeira A gente vai ter que meter o pé agora na estrada aí, velho Esse mapa é bem top, gente Bem lindo esse mapa Galera, me pergunta Ô, Thay Onde é que você compra esse G27? Mano Nossa, eu vi uma oportunidade aí Eu fiz um jogo com o cara aí Aí eu peguei meu volante Troquei no celular aí Top também, sei lá Né? Pra gente tentar fazer essa gameplay aí Exclusivamente pra vocês aí, né? Quebra-mola aqui, ó Passando de bagazinho aqui Se bora Ela tá tocando ali, velho Tá linda também essa golva aí, hein? Vamos ver se a gente consegue chegar lá Tempo lá, né? A gente perdeu mais ou menos aí Dez minutinhos A gente pega a Nossa Nosso mapa invés Vamos embora Vamos embora Tem bastante cuidado aqui, ó Vai ter que passar com bastante cuidado aqui, ó Está bem lisinha aí, sem problema algum de buraco Tranquilo Tranquilo Esse mapa tá bem top mesmo, mano Tá bem top Ó, o cara tá pedindo passagem lá atrás, lá Vamos ver se a gente consegue dar uma passagem pra ele aqui O raquim tá logo aí, né? Alguém já tá pedindo a quinta A gente não pode negar também Tá segurado aqui, né? As curvinhas é meio derbosa A gente também não pode vacilar, né? Tem que empolgar muito aqui Subida, ó Tem um carro da polícia aqui A gente já bateu uma vez Eu não quero bater de novo, não Dá uma segurada aqui, rapaz A gente vai fazer merda novamente A gente já bateu lá no início Pra quem acompanhou até agora Aqui não vai dar pra gente fazer só ultrapassar Vou até reduzir pra quarta Pra dar uma segurada ali, né? Parece que esse carro da polícia é um Corolla, né? Olha como eles passam em alta E não quebra a mola, mano Eles passam em alta Não quebra a mola aí Caramba, vou pra cima da gente ali, velho Tá pegando a BR agora aqui Parece que ele não sinaliza, né? Acho que vai dar pra passar agora, hein? Já fui, hein? Olha, ele também balou ali do lado, ó Perseguição, mano Perseguição, velho Ó, o carro da polícia atrás da gente aí, velho Tá reduzido aqui, ó, meu querido Transitou tudo aqui agora, hein? Vou sair na primeira aqui, né? Eu vou pegar a direita aqui, ó Isso agora ficou nervoso, hein? Tá vindo o carro aí Tá vindo o carro aí Vamos embora O cara tá vendo que eu tava passando, né? O carro ainda tá embalando aqui Dá pra gente fazer a ultrapassagem normal Tá vindo o carro do outro lado Tem que fazer a ultrapassagem por segurança, né? A gente sempre tá vindo o carro do outro lado Nem tenta fazer essa ultrapassagem Nossa, a Scania tá nervosa, hein, mano? A 730R aqui Tá que tá, hein? Faltando pouco menos de 58 km pra chegada da gente lá no nosso destino Na viagem, tá bem tranquila Só teve aquela imprudência lá, né? A gente bateu logo no carro da polícia, mano E a saia, hein? O bichinho tá empurrando, pedindo pra empurrar aqui, então eu vou empurrar aqui, então Vamos ver se dá pra fazer essa ultrapassagem Vamos ver se dá pra fazer essa ultrapassagem Vamos ver se dá pra fazer essa ultrapassagem Aí, com o andar não, hein? e esse trecho aqui parece muito com o disto em salvador feira e parece muito e se manter na direita aqui né e vai ter uma boa para entrar lá hoje a gente vai fazer o retorno lá na frente ainda e é um pouco longe ainda né e aí 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 eu vi que a bicha está bem alinhada, eu larguei o volante aqui, ela não saiu do lugar vou pegar a direita aqui a esquerda agora aqui, a gente vai pegar essa curvinha aqui agora a viagem foi bem tranquila, né família? teve muitos problemas aí, só a questão mesmo lá da viatura, que a gente foi fazer a curva, a viatura bateu não aconteceu nada de grave graças a Deus, nem com a carga, nem com a viatura 6 km, tá bem pertinho aqui já do nosso destino deixa eu dar uma reduzida aqui, a gente vai entrar aqui na direita bem perto da nossa garalha aqui em Curitiba acho que é nessa direita aqui agora eu creio que deve ser, né? é na roleu aqui, mano deixa eu ver onde é que é para entregar aqui vamos deixar ela no destino esse cara vai abrir esse portão aqui para a gente não pode é pegar aqui, né? um lado já passou, mano eu vou passar na agressividade então é isso galera, depois de vários anos, mano, consegui estacionar o caminhão então eu vou ficar por aqui, valeu família se inscreve no canal e vai deixar um likezão aí com a nossa Scania R7530 rapaz, deu trabalho para estacionar isso eu estou mal de ré, tem que praticar mais, viu? vou ficar por aqui, até a próxima fui e aí e aí